Música Ao todo são 193 ônibus alternativos conhecidos como amarelinhos, que circulam por algumas zonas da cidade. Entre elas, uma das mais populosas que é a leste da capital. Buzina alta e cobradores que ficam com quase o corpo todo do lado de fora da janela, para chamar passageiros. São coisas comuns na área. A gente pesa mais um ônibus muito grande, entendeu? De pequeno, quase eu não pego, porque realmente é muito perigoso, tem muito assalto, né? E a velocidade, como mostra esse vídeo, dita a regra do motorista. Parece que é corrida de Fórmula 1. Me aproximei de um deles para falar sobre essas reclamações. Você pode falar com a gente? Sabe o que é que as pessoas estão falando? Que vocês correm muito aqui nessa área. Não é de hoje que isso acontece em Manaus. Em 2019, esse mesmo problema foi o estopim para uma briga entre motoristas, que pegou um pedaço de madeira para quebrar o para-brisa do ônibus da linha 089. No mesmo ano e no mesmo local, mais um problema com a alternativa, mas dessa vez com um carro particular. E tem mais. Há disputas para pegar passageiros, mesmo estando sucateados. Para quem acha que os problemas estão apenas nas vias principais, se engana. No dia 3 de julho, olha o que aconteceu no bairro Cidade de Deus. Naquela ladeira que vocês vão ver a partir de agora, desceu um ônibus que é conhecido como Amarelinho. Ele veio descendo e, segundo informações, ele haveria perdido o freio. Ele virou nessa rua aqui, João de Baco, com tanta velocidade, que ele foi parar exatamente nessa casa azul, onde está a dona Francisca. Ela contou para a nossa equipe que havia saído dois minutos antes do acidente, quando soube, voltou correndo para casa. E o ônibus aqui no meio, ele ficou aqui. Essa grave, não trouxera a grave, não trouxera a grave. Essa grave aqui saiu e jogou essa mesa lá na parede. Depois do acontecido, o motorista deu a sua versão. Ele disse que não viu nada. Quando entrou, já estava... Quando ele abriu os olhos, ele já estava aqui dentro. E quem diria que algo parecido iria acontecer num conjunto, só que dessa vez de apartamentos? O ônibus acabou de bater aqui, ó. E isso é uma... Isso é falta de respeito, que toda vez ele vem em alta velocidade mesmo, entendeu? O acidente foi em fevereiro deste ano, no bairro Santa Etelvina, onde tem um terminal de Amarelinhos. Fomos pessoalmente à sede do IMMU para obter outras informações. Mas o que tivemos foi outra nota complementar, informando que em caso de descumprimento na prestação de serviço, os usuários podem denunciar ou procurar o órgão. Música Música Música